E se você ainda é novo no canal, se inscreve logo, porque aqui você vai saber tudo sobre o HSK, deixa logo o like, e se ficar alguma dúvida ainda, se eu não explicar tudo, comenta aqui que eu respondo pra você. A primeira coisa que você precisa saber é que HSK, ou HSK, como ele é conhecido em inglês, significa, que significa teste de proficiência de nível de chinês. Então, ele serve pra testar o seu chinês, e ele é muito parecido com o TOEFL, o YELTS, essas provas de proficiência, que vai servir pra mostrar que nível de chinês você tem que comprovar isso, caso você queira conseguir algum emprego em chinês, ou estudar em alguma universidade que ensina em mandarim. A maior diferença entre o HSK e os outros testes de proficiência é que os outros testes, eles lhe dão uma nota pra você saber qual o seu nível de zero a, dependendo da prova, 120, 1000, enquanto o HSK, ele é dividido em níveis, e você vai ter uma comprovação de aprovado ou reprovado no nível ao qual você fez a prova. Então, você tem que saber qual é o seu nível antes de fazer a prova. O HSK, hoje ele é aplicado em mais de 130 países e é administrado pelo Instituto Rampan, conhecido também como Instituto Confúcio, e ele foi criado, na verdade, pela Universidade de Pequim em 1984. De lá pra cá, ele já sofreu algumas mudanças, e a mais recente foi agora, em 2020. Eles anunciaram recentemente algumas mudanças, a principal foi que vai sair de 6 níveis pra 9 níveis, e tem algumas mudanças ainda, mais detalhes que ainda não foram revelados, mas como ele só vai ser adotado a partir do ano que vem, 2021, então provavelmente esse vídeo esteja desatualizado, dependendo de quando você veja, mas quando saem as novidades, eu vou fazer um outro vídeo aqui no YouTube explicando o que é que mudou do HSK velho para o HSK novo. É importante saber que o HSK, ele testa a sua proficiência, ou seja, o quanto você entende da língua, sua capacidade de interpretação, montar frases, gramática, alguns vocabulários, e não testa a sua fluência, que são coisas diferentes, se você quiser saber a diferença entre fluência e proficiência, eu vou deixar um vídeo aqui, um link de um vídeo onde eu explico isso, mas a fluência, ou melhor, a fala, que não é exatamente a mesma coisa, ela é testada por um outro teste, que a sigla é HSKK, ou seja, Han Yu Shui Ping Kou Yi Kao Shi. Tá, mas pra que fazer esse teste? O principal motivo das pessoas fazerem o teste do HSK é pra estudar na China. Sim, você pode fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado lá, e até existem alguns cursos desses que são dados em inglês, mas se você for fazer um curso desse em mandarim, você precisa ter o teste do HSK pra provar que você fala. Inclusive, a China oferece 60 mil bolsas todos os anos pra alunos estrangeiros que querem aprender mandarim, que querem estudar lá, e minha irmã conseguiu uma dessas. A maioria desses cursos são exigidos HSK 4 ou HSK 5, mas depende muito da universidade e de qual curso você vai fazer. Então é melhor você sondar antes qual é o HSK exigido pra você, pra você se preparar pra essa prova, e aí sim conseguir o seu certificado. Outro motivo que leva muitos estudantes de mandarim a fazer a prova do HSK é por trabalho, emprego. Existem muitas vagas no mercado que oferecem maiores salários até pra falantes de mandarim, só que eu acho que tem dois cenários aí. Na minha visão, existe o cenário nacional, de empresas brasileiras que querem falantes de mandarim pra lidar lá fora com China, e existe o cenário internacional, que são empresas de fora que querem vender aqui dentro do Brasil e precisam de alguém que entenda o mercado nacional. Na minha experiência, as empresas lá de fora, elas não ligam muito pro HSK, basta você falar, eu já tive algumas experiências com empresas taionesas que fizeram entrevistas de emprego, e elas nunca me pediram nada, até porque a entrevista foi em mandarim, eles não duvidavam da minha capacidade de assumir a função. Já empresas brasileiras, eu ouvi dizer que muitas pedem o HSK, até porque eles não tem muito como avaliar o seu mandarim, então esse é o jeito mais prático deles saberem que você tem um bom nível de mandarim. Aqui no Brasil, eu sempre peguei um trabalho pra falantes de mandarim, além de professor, como autônomo, então nunca tive um patrão, nunca foi exigido de mim o HSK, pois trabalhos como tradutor, intérprete, guia turístico, não exige o HSK. Claro, exige que você fale chinês e às vezes exige outras expertise, mas HSK, de fato, não vi muita gente exigindo aqui no Brasil. Talvez agora você deva estar se perguntando se você deveria ou não fazer essa prova, e falta você analisar um critério que mudou recentemente, que se você perguntasse um pouco antes, minha opinião ia ser diferente, mas é o seguinte, antes você, pra fazer essa prova, você precisaria ir pra uma cidade que tem Instituto Confúcio, então isso implica você gastar passagem, hospedagem, além da taxa da prova, que não é muito cara, mas ainda assim é dinheiro. Só que agora, o que mudou é que você pode fazer essa prova 100% online, ainda é o Instituto Confúcio que aplica, então você precisa ir lá no site deles, ver quais são as exigências pra você fazer online, só que agora é possível, então mesmo que você queira fazer a prova só pra testar, eu acho que já vale a pena. Inclusive, eles estão com inscrições abertas, dependendo de quando você esteja vendo esse vídeo, até 23 de novembro de 2020, então dá pra você se preparar e fazer a prova, se você tá vendo esse vídeo depois, basta ficar atento no site pra saber quando é que eles vão aplicar a próxima prova. Mas, Laushir, como é que funcionam essas provas? A prova, ela é dividida em 6 níveis, sendo que o primeiro nível é o mais fácil, e o sexto nível é o mais avançado. Se bem que esse vídeo vai ficar um pouco obsoleto, quando eles lançarem os 9 níveis, eu vou ter que fazer um vídeo novo explicando isso aqui, mas já serve pra você entender como é que funciona. No nível 1 e no nível 2, você vai ser cobrado leitura e audição, enquanto do nível 3 ao nível 6, você vai ser cobrado leitura, audição e escrita. E é importante lembrar também que o nível 1 e 2, eles não cobram ideogramas, é só PI, são bem básicos mesmo. Mas não subestim no básico, se você quiser estudar na China e eles não exigirem nenhum HSK, o fato de você ter 1 ou 2 já vai servir de critério de desempate, então vale a pena fazer sim. Cada nível tem uma lista de palavras que eles divulgam pra você saber o que vai ser cobrado. Então no nível 1, você precisa saber 150 palavras, no nível 2, você também precisa saber mais 150 palavras, ou seja, 300 no total. E a partir daí, cada nível dobra o nível de palavras, ou seja, no nível 3, você exige do que saiba mais 300 palavras, além da que você já sabia. No nível 4, 600. No nível 5, 1.200. E no nível 6, 2.500 palavras. Isso vai fazer com que você praticamente demore a mesma quantidade de tempo que você demorou até chegar no nível 4, pra sair do 4 para o 5, a não ser que você aumente o ritmo de estudo. E agora que eu tô falando de níveis, é importante lembrar a particularidade que eu mencionei lá no começo do vídeo. O HSK, ele é feito por níveis. Então se você fez uma prova do HSK 5, por exemplo, e perdeu por causa de uma questão, vale mais o certificado que você tá aprovado no HSK 4. Sim, se você perdeu o número mínimo de questões pra você ser aprovado naquela prova, você vai perder o certificado daquele nível. Então é bom você se preparar bem, por isso que eles divulgam todas essas exigências do teste, o que você precisa saber antes de fazer a prova, pra você poder se preparar e conseguir ser aprovado nisso. No mais, eu acredito que até aqui eu já expliquei a maioria das dúvidas em relação ao HSK. Se você ainda não entendeu alguma coisa, se ficou alguma coisa sem falar, deixa aqui nos comentários, porque eu vou responder pra você. E se você não tem dúvida nenhuma, me diz aqui se você pretende fazer o HSK e por quê. Fora isso, deixa o like no vídeo, porque é só um clique pra você e ajuda bastante o crescimento do canal. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê no 오늘도ансовые Seiteas. E se vê em nosso canal. Legenda por Sônia Ruberti